Foi o convite da praça Como foi que rolou? Que rolou entrar na praça, mano, porque é muito louco lá Eu entrei na praça porque eu tinha saído do Faustão Trabalhando na rádio O Enio Vivão, o Café com Bobagem Fazia um show, um programa Todo dia às 6 da tarde Todo dia às 6 da tarde Das 6 às 7 E aí eu ficava no estúdio, que eu saia às 2 Eu ficava um pouco mais na rádio pra pegar ele às 6 Pra ver, pô, Café com Bobagem, era fã pra caralho E aí o O Zé um dia, eu falei, Zé, tenho vontade De fazer um teste na praça lá e tal Ele falou, ó, pessoal, eu vou ver o que você faz aí e tal O Zé dá pra ver Só pra ver como é que é o que você faz aí Aí eu tinha um show em Campinas Eu chamei eles pra fazer junto comigo O Zé viu e falou, pô, dá pra fazer lá Com o Casalberto E aí eu fiz, cara, dia 22 de dezembro de 2010 Caralho Foi o teste que eu fiz na praça E como que foi? Tipo, foi improviso do jeito que você faz? Não, o Casalberto pediu um texto Eu mandei o texto lá das piadas que eu ia contar E a gente passou no camarim Depois passou um pouquinho de gravar Vocês dois juntos? Você passou com ele? Já fiz, é Quando você vai fazer um quadro lá na praça Ele passa o texto com você antes Meu Deus, eu ia ficar muito nervoso Pô, fiquei nervoso pra caramba Dormi no final de semana todinha com o banco da praça do meu lado Aí fui e fiz dia 22 de dezembro Aí o Casalberto Pô, eu gostei de você Ano que vem você tá com a gente Deu ano que vem Eu falei, vai dar nada Tá maluco Véio mentiu É, aí mandaram o e-mail lá Ah, gente, ó As gravações começam em tal tempo lá Não sei o que Matheus Ceará Seja bem-vinda A praça é nossa A dela Que é a diretora executiva Caramba, que foda Que foda Mas não te deu um receio Porque você falou assim Pô, mano Falou P*** pra caralho Agora eu vou pra TV Tem que ser É outro humor Mas é aí que Eu acho que foi onde foi indo Foi indo Foi fundo A minha O estilo que eu acabei Trazendo pra mim Porque Eu falo P***, cara Em todo lugar que eu vou Na praça De vez em quando Sai um p*** lá Uns negócios Mas foi Entendeu Na gravação Precisa ver as coisas Que eu falo na gravação P*** 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 Eu faço o programa Da Eliana também Aquele famoso da internet Sai também Ela fala De gravar Gente, olha Eu quero preparar vocês Que o Matheus Ele faz o proibidão Isso aqui não vai pro ar Tá Mas eu falo Que é pra gente animar A gravação Então tipo assim Eu meio que fui nessa De De falar Essas Negócios Hoje tá tranquilo Aqui, Ana Tamo trocando ideia Tô até gostando Que Daqui a pouco A gente tem que render O bloco Mas eu acho que você Como eu brinquei ali No começo Mano, você fala P*** Você fala de uma forma Que Até uma véia rir Até alguém Qualquer um rir Porque do jeito Que você fala Não sei Não sei É muito engraçado As vezes Você vê outra pessoa Não fica obsceno Fica engraçado É Você entendeu É